Fala galera, antes de começar um vídeo de Fortnite aqui no canal, eu quero avisar você que dia 25, 26, 27 eu vou estar aqui na MB no Grink Tech Show Isso mesmo, este mês, maio, 25, 26, 27 de maio, eu, outros youtubers de Clash como Peixetro, Melanie, Iago Sempul, vários outros E também Gameplay RJ, Patife, Drizzy, Cross, tem também aí o Manual do Mundo, tem a Authentic, muitos youtubers, todo mundo zoando E vai ter um campeonato de Clash Goiás e cola, você pode subir no palco e ganhar a premiação, te espero lá rapaziada Vai, 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 todo mundo coloca nas colinas Nas colinas, beleza, vamos lá, vamos pra todos, vamos pra todos Os caras já saltaram, todos na via já Só tá vindo nós, velho, quatro negros, quatro negros, bora Nossa, mano Você tá zoando? É mesmo, mano, só tá indo só a gente Nossa, mó brecha, mano, vocês tão zoando Não, bala que a gente vai chegar lá sem loot, que os caras já vão ter lootado lá Já, é verdade É um experimento social Talvez funciona, gravando aqui também Também tô gravando aqui Novo modo 50-50, meu Deus do céu Meu Deus, se invadir a torre Na verdade é 50 contra 4, né, que tão falando aí Verdade, mano Olha, só nós, mano Só nós tamo caindo em torres, mano, cê é louco, cês tão tudo Ah, eu não vi ninguém deles aqui cair, não Eu também não, pior que não Ah, eles vão cair pro outro lado da city lá, mano Opa, eu vi uns malucos aqui, ó Já vi uns malucos aqui, mano Meu Deus do céu, vai dar bosta Eu já vi vários aqui, velho Não, vi não, eu tô escutando só Eu tô pegando todas as pump do chão, mano Pra não deixar pros caras Mano do céu, eu tô num prédio aqui que eu nem sei como é que eu tô sozinho aqui ainda Já tô armado aqui, já Tem um cara aqui comigo já Ah, matei um já Que isso Tá muito fácil, mano, cê tá louco É, muito fácil, né Muito fácil Espero o bonde O próximo Opa Já foi o primeiro já, tá barulho? Uou Caramba, os caras tão matando uns mesmos, hein Eu tô me preparando ainda pra matar Eu tô procurando os caras ainda Ah, tá me... Eu caí no L aqui e veio ninguém Mano, acho que ninguém veio Eles não vieram na torre, mano Achei o primeiro Não Seja uma cara Vamo lá, vamo ver se dá sorte agora Eu matei um já Vamo ver se vai dar Oi Oi Tem loja dourada aqui, galera Depois Eu tô na rua, mano Fudeu, eu tô na rua Aqui, ó Tô atrás do Ale, atrás do Ale Bora, bora, bora Chegada Boi, nossa Tem um shield aqui, ó Shieldinho Ó, tô com... Aqui, ó Acho que eu vi mais, cara Onde vocês estão? Toma aqui, toma aqui Meu Deus, cadê vocês, mano? Ó o cara vindo reto, mano Eu segurando a K nele Eu vindo reto Ó o Murilo aqui, ó o Murilo pulando aqui Aí, Murilo Cadê, cadê, cadê? Sem vida nenhuma Tem cara por aí, mano Não, tem cara aqui comigo, ó Não sei onde Eles estão perdidos Eles não sabem que a gente é Vai no Inosha, vai no Inosha Vai no Inosha Cadê o Inosha, cadê o Inosha? Ó o Murilo tá aqui Tem cara nesse prédio aqui, né Eu não sei onde Ó o Murilo aqui na rua Mano, os cara não... Esse aí foi o que eu matei Toma aqui, Ale, 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 Ale Toma aqui, perigo Tem um dois desses Ah, beleza Tô me curando aqui, mano Nossa, tem um shieldão aí? Alguém sobrando? Tem, tem, um ali Tem ali Toma aí, toma aí Me dá um Ô, valeu Tá, tamo junto Mano, não tem ninguém aqui mais? Não Meu Deus, mano Como assim? Eles vão cair Bosque, mano Vamos lá pro bosque Tá cheio de cara Vocês vão ver Caralho que eu preciso pegar Eu joguei lá branquinha Cadê? Vamos pro bosque, então Tô indo lá, mano Bora, bora Eu tô sem construção Dá pra pegar a construção Não, eu tô com uma fogueira, mano Se precisar em algum momento Não, tem jump aqui, ó Quer ir jump? Não, vamos usar pra fugir, mano Cê é louco Depois que usar o jump É cada um com si Mas deixa eu ver os caras antes, pô Ô, a gente matou um tanto E eles ainda tão na vantagem Vocês mataram muito? Eu matei um só, mano Eu matei dois Matei dois também Ah, então É porque caiu pouco, né? Mano, eu fui Mas só a gente matou do time Faz os contos É, pode crer Pode crer Nossa, é mesmo É mesmo 2 mais 2, 4 Mais um 5 Mais um 7 Nossa, só nós matamos os caras Como assim, gente? Me expliquem É o novo modo, Melanie 50 contra 50 Mano, é muito bom, mano É o mais divertido É o mais divertido Nossa, achei uma Beleza Mano, eles não estão aí não, pô Onde eles foram? Já estão na safe, será, mano? E nós estamos aqui buscando? Pode ser Capaz, é bem provável Os caras sempre vai para Vamos lá, vamos lá, então Vamos por trás deles Vamos por trás deles, então Não, usa o pad Mano, a gente é os mais retardados A gente está indo no meio Da vila dos caras, mano Você está vendo Que nós estamos na base dos caras? E os caras já estão na nossa base Não, nós estamos Nós estamos na parte vermelha, mano Nos malucos Nosso time inteiro está no lado azul E nós estamos no lado vermelho, mano Olha uma lhama ali em cima Muito bom, mano Muito bom Ah, vamos embora E aí? Vocês vão fazer o que? Aí eles atiram aqui Caramba, o Inosh Caramba, o Inosh Caramba, o Inosh Nós vamos cair aqui, mano Tem cara atrás aí, Inosh Pode colocar, ui Ah, vocês não tem não? Os caras vão derrubar, mano Os caras vão derrubar nós Não, vai não Se eles derrubar vai ser lindo Os quatro caindo Ia ser muito bom, mano Meu Deus do céu, mano Mano, vamos lá para a Grace Gravantes, para o bosque Eu vi dois, mano Cair na fonte não Eles vão estar para a fonte Vamos lá, amor Vamos botar esse lado Onde é para os caras aí na frente? A zona, Morelo A zona Olha a rampa dos caras A rampa dos caras Quebra a rampa dos caras Quebra a rampa dos caras Meu Deus, quebra, quebra, quebra Quebra, 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 quebra Nossa, quebrou Pô, tem cara atrás da gente, acho Acho que tem cara atrás da gente Os amigos deles quebraram também Ali, ó, atrás de você, Noth, na esquerda aí, ó Nossa Meu Deus, mano Meu Deus, mano É rei feio aqui as balas, hein Vai começar assim Não, o cara tá aqui, velho Vamos matar ele, então Tá de boa aí, vocês? Pô, vocês querem sair da frente da minha bala, não o Alex, cara, minta Pô, tô com arma nova aqui, ela é boa? É, mais ou menos, eu achei da hora Nem peguei ainda, nem sei Eu não vi ainda também Tá louca, mano Vai ser arma de helicóptero Esse daí que a gente matou é o atrasadinho do Enem, tá ligado? Chegou por último Ô, na direita 150, 150, mirando no Murilo já Em mim? Tá louco? Ali, ali, ali Pelo amor de Deus Vocês tão longe pra caramba de mim Coce, 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 o outro Nossa, matei dois caras aqui Caralho, mano Morre não, filho Tá fugindo, tá fugindo Ah, mentira Não, filho, vem aqui Matei Cadê? Tem aqui, pera aí, ó Tem aqui, tem aqui, ó Comigo Aqui 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 comigo tem também O cara fugiu, mano Cadê? Cadê o cara, mano? Fugiu Aqui comigo, aqui comigo Vamos lá Ah, é ele? Vamos lá com o Inosh Cadê, cadê o Inosh? Cadê o Inosh? Você é louco Nossa, mano Credo Ó, vou fazer outra aqui Outro pad, mano Põe nos caras Cuidado que você tava destruindo aqui, né? É, então Fica ligado Meu Deus Ah, vou pôr esse pad aqui Vou uma milhão Falou Tô vendo na cara Matei sim Matei dois só Eu matei um só Só um Mano, porém não Aqui na fonte deve ter alguém Vamos aqui, ó Nossa, tem um Gloob Gloob aqui gigantesco, mano Que louco, mano Eu tô no meio de uns sete caras, velho Vem, vem, vem Vem no meu pad Vem no meu pad Cadê vocês? Tô indo, tô indo, tô indo Vem, vem, vem rápido, mano Tô indo, tô indo Nossa, olha o Murilo lá, velho Trocando com os caras, mano Fama, tô indo, tô indo Murilo, meu Deus, mano Eu não vou aí, nem a pau Vai, vem, vem, vem Chegando, chegando Os caras nem sabem o que eu tô mais Chegando, chegando Ai, caralho, Inosh Mostra aí, vai, Murilo Tô usando, tô usando vira-vira, velho Ah, fez dar um Murilo me fudir, velho Deu muito cara aí? Muito, mano Mano, tem muito, tem muito Nossa Atrás, ali, ó Ô, Bruno Qual a história, aí, Bruno? Atrás? Aqui atrás? Murilo beitou nóis, velho Ah, a gente leva 10 danos por segundo, mano Nesse modo Reviveu aqui, Bruno? Reviveu aqui, Bruno? Não, fudeu Fudeu, porque agora Morri Agora já era Ah, eu também vou morrer agora Nossa, mano Cê tá louco Cara, que doideira, mano Tá louco, olha isso, mano Meu Deus, mano Meu Deus Cadê o Murilo, mano? Matando o cara ali Olha o cara me matando aqui, ó Filha da puta Ai, mano Cê tá louco Olha isso, mano Acabou os materiais Que doideira, mano Que doideira É, acabou Mano, é impossível Impossível quando você pega assim É que a gente não tinha nenhum A gente não tinha nenhum brother do lado, tá ligado? Então é só a gente Nossa, o cara fica campeirando a zona, mano Mas ficou muito bom, ficou muito bom É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido este vídeo de Fortnite A gente é meio louco, né, rapaziada? Mas foi legal Curti demais É uma loucura Às vezes é bom fazer E esse modo é muito divertido, mano Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido Tamo junto Não esquece de deixar aquele like Pra ter mais Fortnite no canal Tamo junto Um abraço É nóis Fui Tchau 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 Tchau